Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você como acessar e editar o arquivo .htaccess pelo gerenciador de arquivos na hospedagem da InterServer. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Então, pra acessar e editar o arquivo de .htaccess pelo gerenciador de arquivos é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar o gerenciador de arquivos. Caso você não saiba fazer isso, basta estar assistindo o primeiro tutorial aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, nós precisamos ir onde o .htaccess precisa ser editado. No meu caso, eu quero editar ele no meu domínio principal da hospedagem, então eu vou acessar a pasta public-html. E a primeira coisa, a gente precisa ou estar acessando esse arquivo .htaccess ou estar criando ele. Ele não vem criado por padrão em todas as hospedagens, então às vezes a gente precisa estar criando esse arquivo. Porém, antes nós precisamos habilitar os arquivos ocultos da nossa hospedagem. Então, pra isso, no gerenciador de arquivos, basta vir no canto superior da direita, configurações. E ele vai abrir um pop-up e nós vamos clicar na opção mostrar arquivos ocultos. Então, clicar em save. E ao fazer isso, ele vai mostrar todos os arquivos ocultos da sua hospedagem. Aqui no meu caso, eu já tinha um arquivo .htaccess criado, então com isso ele já foi exibido. Caso não tiver nenhum arquivo, você simplesmente clica em adicionar arquivo e bota .htaccess. Simples assim, e clica em create new file. Após isso, ele vai criar um arquivo .htaccess. E pra você editar, basta clicar com o botão direito e clicar no botão edit. Edit novamente. E agora, por fim, ele já liberou o arquivo de .htaccess. E você pode colocar o que desejar, pode configurar conforme você desejar esse arquivo .htaccess pelo gerenciador de arquivos. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!